Só com muito protetor solar e bom humor para encarar o trabalho debaixo do sol forte. É assim que o Maicon, que lava para-brisas o sinal, tem feito para enfrentar o calor. Tá quente demais, irmão. Tá bastante quente. Quente daquele jeito. Ninguém suporta esse calor. Um sol pra cada cabeça. É, um sol pra cada cabeça. É isso mesmo. Se botar uma frigideira aqui no sol, sabe? E colocar um ovo pra fritar, frita. A dona Gessislaine é gari e também tem sofrido nos últimos dias para não deixar o calor atrapalhar o trabalho dela. Eu uso bastante protetor. Só não gosto do boné, mas o protetor eu uso. Boné eu não ponho. Não gosto de boné. Aí o protetor eu uso. Só nas horas mais pesadas aí eu ponho boné. Em dias que tá insuportável. Porque o vapor do asfalto, os ônibus que passam, os carros, parece que vai esquentando cada vez mais. O Sebastião é entregador há 10 anos e está acostumado a se prevenir. Além de usar essa proteção, ainda passa o protetor solar ainda. Os dois. 10 anos desse jeito. Tá experiente quando chega o calor? Sim. Chegou o calor, se proteger. Se não, já sabe, né? Câncer de pele, na certa. A Rosângela fica quase irreconhecível com essa máscara que usa quando precisa sair de moto. A gente não fica assim com uma aparência muito bonita, mas isso aí eu acho que além dos protetores, é uma proteção que eu acho que todo mundo realmente deveria usar, né? Pra se proteger, pra estar se resguardando de uma temperatura tão grande quanto essa que a gente tá passando, né? Com o sol quente dos últimos dias, o calorão pra trabalhar na rua tá muito intenso. E a gente precisa cuidar da hidratação. Seu Jorge, tá bom pra vender água de coca aí? Ah, tá bom demais da conta, né? Então me dá uma que eu vou cuidar da minha hidratação. É, é bom mesmo. Então separa bem geladinha, viu? O calorão desse aí tem que ter uma água de coca em tratar, né? Beleza, então separa uma aí. Agora, claro. Gente, e outra coisa. A gente percebe aqui que o pessoal tá fazendo de tudo pra tentar melhorar esse climão que a gente tá vivendo. O Yuri, inclusive, tá ali, ó, debaixo da sombra. O pessoal que trabalha aqui improvisou. Tá aqui com o chapéu na cabeça, não é isso? Isso, pô. Tem que se proteger, né? Bastante. O calor tá demais. Você usa protetor solar também ou não? Ô, tem que usar, né? Se proteger a pele, né? Arriscar o câncer de pele, né? E o chapéu ajuda? Ô, demais da... Tem que me prestar esse chapéu aqui? Vou usar o chapéu também e beber água de coco. Pera aí, deixa eu... Aqui, pronto. Aqui, pronto, ó. Hum, gelada mesmo. Hum, gelada mesmo. Hum. Hum.